A CIDADE NO BRASIL 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 Porque o Senhor é meu bem maior, Sinto mais um milagre em mim, E a minha praia, E a minha vida, E a minha vida, A dor da tarde, E a minha vida, 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 Faz um milagre em mim, Quero barriga em mim, Mas um milagre em mim, Faz um milagre no Senhor a sua filha fez. Ele está protegido, guardando, De toda forma De mal do inimigo Se ladra Fortalece o Deus que eu nisso Meu Deus, nesse momento o Senhor está curando O Senhor está libertando Pessoas nessa noite Meu Deus, o Senhor está levantando Obreiros nessa noite Ponte rosa de uma obra Meu Deus, o Senhor está levantando pessoas Que vão honrar teu nome De uma maneira poderosa que ninguém vai acreditar Só vão acreditar porque vão ver O mundo que o Senhor está fazendo nessa noite Eu te apresento Meu Deus, a vida da irmã Paula Meu Deus, eu te apresento a vida da Gisele Eu te apresento a vida da dona Lucia Meu Deus, eu te apresento a vida dessa jovem Meu Deus, abençoa Eu te apresento a vida dela Meu Deus, eu te apresento Meu Deus, irmão Jesus Eu te apresento a vida da irmã Simoni Meu Deus, eu te apresento a tua igreja Que nessa noite já que vai falar Amor dessa igreja que te louva Essa igreja que é grata a ti, Senhor Eu te apresento a vida de cada um, meu Deus E a cada família representada A cada lá que representada Vai um parente que está ao mar distante Vai lá, meu Deus, lá, meu Deus Vamos cada lá e cada parente E cada família, meu Deus Eu te apresento, meu Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta, meu Deus Poderosamente cada um desses Virem aqui na frente Te aceitar, te receber Aliás, para que tu venha recebê-los Eu te apresento a palavra para ti Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, graças a Deus Capítulo 29, primeira crônicas 29, versículo 9 Primeira crônicas Diz assim E o povo se alegrou Porque contribuiu voluntariamente Porque com o coração perfeito Voluntariamente deram ao Senhor E também o rei Davi se alegrou Com grande alegria Versículo 14 Davi orando e diz Porque quem sou eu E quem é meu povo Para que pudéssemos oferecer voluntariamente Forças semelhantes Porque tudo vem de ti E do que é teu te damos Davi tinha um coração reconhecido Que tudo que ele tinha pertencido a Deus Estava apenas devolvendo a Deus Sabe o que é que aconteceu aqui? Teve um momento que como Davi Faz o levantamento Traga o seu ovo Traga a sua prada Para construir a casa do Senhor Diz que a multidão vinha A multidão vinha Com as suas asendas A multidão vinha Com as suas riquezas A multidão oferecia O seu melhor Para construir a casa de Deus E o povo vinha Com alegria Diz que o povo se alegrou Eu vejo nessa noite Como eu olho para esse chão E o povo vai baixar Aleluia 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 Glória As pessoas alegrem Contribuí para que a casa Do Senhor estivesse pronta Eu vi homens Aqui esses dias Alegres trabalhando E eu chegava Olhava para eles E eles brincando aqui Um com o outro A alegria intensa Durante esses três dias Aqueles que não puderam Trabalhar na hora Hoje estavam aqui Todos louvando Louvou, tocando E arrumando e limpando tudo O povo voluntariamente alegre Porque eu podia fazer Algo na casa do Senhor Poderia oferecer Algo Como oferta A gratidão a Deus